Então, meus amores, tudo bem com vocês? A cara da pessoa Gente, eu espero que vocês estejam bem Eu tô muito feliz até que enfim Depois de quase o que, amor? Acho que nem deu uma semana A gente me superou cheia que eu tava uma eternidade sem celular Acabei de comprar o meu iPhone novo Eu tô colocando essas configurações aqui agora Baixando os aplicativos Daqui a pouco eu venho E mostro pra vocês tudinho Qual iPhone eu comprei, qual cor Configuração dele, gente, eu tô muito feliz Agora são quase 9 horas da noite E a pessoa tá aqui de uniforme ainda Sem tomar banho Gente, deixa eu contar pra vocês O que andou acontecendo esses últimos dias Que eu fiquei desatualizada aqui Bom, como vocês sabem, eu e o Matheus Somos menores, então a gente queria abrir A gente não tem cartão Porque a gente é de menor A gente não consegue fazer o cartão Mas a gente já comprou o celular no cartão E ia dividir as parcelas E a gente não podia abrir também o crediário Porque a gente também é de menor E pra abrir o crediário mesmo Tendo emancipado Gente, não tem confusão Se eu soubesse nem tinha emancipado Mentira, porque pra casar tem que emancipar E pra abrir o crediário, né Tem que ser de maior E a gente não é Então a gente não pode abrir o crediário A minha tia que comprou o armário aqui, né No crediário dela Ela falou que a gente podia comprar o celular No crediário dela Então a gente vai fazer o orçamento E o celular foi pra quase 5 mil reais, gente Mesmo dando uma entrada Que é o dinheiro, né Que a gente tava juntando no banco Pra dar uma entrada mais pra frente No nosso apartamento, na nossa casa Então tipo, ia subir muito valor no crediário E o celular também Que eu queria que era do 128GB O 6 não tinha na casa do Bahia Onde não tinha o crediário Ia ter que fazer a encomenda Ia ficar 18 vezes De quase 350 reais Gente, ia ficar muito caro Aí eu andei pesquisando, né Deixa eu iluminar aqui Porque agora a câmera dele Eu acho que a câmera dele é melhor Eu andei pesquisando, né Em alguns grupos de Basado aqui na minha cidade Grupos de venda de celular E eu tinha visto esse celular E a mulher tava Brindendo ele Segunda mão Conservado E quando eu vi ele Eu vi que era 128GB E o único celular O único requisito, né Que eu queria do meu novo celular Era que seja 128GB Então tava muito difícil pra mim achar Porque todos eram 64GB Ou 34GB E o 128GB É o que eu preciso Pra me gravar vários vídeos Pra vocês Porque como vocês sabem O outro celular É tipo S16 Sempre me deixava na mão E quando eu vi essa mulher vendendo Eu logo chamei ela Conversei E resolvi Tem gente Um bom tempo já que eu tô sem celular E eu correndo atrás Mas o Matheus A gente foi Ano Americano Os Anos Americanos Porque lá O iPhone Dando a entrada E passei ela no crediário Ele fica sem juros Só que a gente não podia abrir crediário lá Então foi bem complicado Eu fiquei bem triste Nesses últimos dias Porque eu pensei Sinceramente Gente, que eu ia ficar sem celular Mas, né Depois que eu vi essa publicação da mulher Eu chamei ela E hoje eu fui lá, gente Eu já tô com meu celular Ele é o iPhone 6 Ele não é o 6S Nem o 6 Plus Ele é o 6 normal E ele é 128GB E eu vou mostrar pra vocês agora Gente, tô muito feliz Olha a situação da pessoa Do jeito que eu fui pra aula Eu tô até agora Com a roupa de uniforme Com a calça que eu fui pra aula E olha, gente Como ele é lindo Ele é dourado E ele é bem grande Eu tô muito feliz Graças a Deus E também graças ao meu marido Porque ele que me deu, né Com o dinheiro Que ele tava juntando no banco O único ruim é esse, gente Que a gente tava juntando esse dinheiro, né Pra mais pra frente Se a gente dar a entrada No apartamento Mas não tem problema não, né, gente Foi caso de urgência A gente teve que tirar Porque, como vocês sabem, né Que o YouTube pra mim É meu trabalho Então eu não podia ficar sem celular E o Matheus Como mais ninguém sabe, né Que eu não posso ficar sem celular Então ele me deu esse de presente Gente, eu tô muito feliz E agora eu vou gravar vários vídeos pra vocês Amanhã eu já vou gravar dois vídeos pra vocês Porque tem uma semana aí Que eu já não posto vídeo Agora eu vou fazer o que? A gente tomou um banho Tá tão empolgada Que tem que ir de tomar banho Mas eu vou tomar agora Esse celular é de segunda mão, né Não foi na loja Eu comprei Aí a moça me deu essa capinha Essa transparente E me deu outra Essa aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem esse brilhinho Que fica assim Assim mesmo, ó Que tem a orelhinha do Mickey E a caixinha dele é assim, ó Aí que tá falando iPhone 6, né 128 Ai, gente Que gracinha E veio o carregador Não é o original Porque o dela Ela me falou que já estragou o original E veio também, ó O fone dele, gente Nossa, tá meio difícil De abrir aqui pra vocês Mas veio o fone O carregador E ela me deu E ela me deu nessas capinhas Que é essa aqui E a transparente Que eu já vou colocar De volta no celular Agora são quase Duas horas da manhã Matheus acabou de chegar Chegou todo encharcado Porque tá chovendo E agora eu vou dormir, né, gente Porque amanhã cedo Eu tenho aula Bom dia, meus amores Hoje é sexta-feira E graças a Deus Nós já entramos No mês de dezembro Hoje é dia primeiro de dezembro E a hora de entrar de férias Do ano acabar Eu amo essa época De fim de ano Então tô muito ansiosa E é isso, meus amores Agora eu tô indo pra aula Tô uniformizada E aquela preguiçinha de sempre De ir pra aula Olha, Matheus Não é seu caso, né? Que triste É, que triste Olha a minha prova Última prova de biologia do ano Eu tirei oito pontos Graças a Deus Tava facinho também E esse português Eu tirei setinho Passei, graças a Deus Indo embora pra casa De bordo de chuva Liberou mais cedo hoje Olha como meu óculos Tá todo molhado Parecendo parabrinha de carro O único ruim de usar óculos É esse Porque qualquer chuva Você não enxerga nada Dá pra enxergar, né, gente Só que fica cheio de bolinho Então atrapalha muito Bom, já cheguei em casa Já tomei meu banho Lavei meu cabelo Agora eu vou me arrumar Pra me gravar o vídeo Pra vocês Gente, tô muito feliz Primeira vez Que eu consegui gravar Dois vídeos juntos Não sei se eu não entendi Porque antes eu tinha Gravar um primeiro Evitar e jogar ele no computador Pra depois eu Apagar ele Pra liberar espaço Pra me gravar outro E agora eu não preciso mais disso Gente, agora eu posso gravar Dois, três vídeos Espero, né Quando eu quiser Depois que eu gravar esse vídeo Primeiro eu vou gravar ele Por causa disso Porque Eu não sei se vocês perceberam Mas tá bem baixo O áudio da frontal O áudio da traseira Tá normal Fica super ótimo Alto Agora quando eu gravo Pela frontal Quando eu gravo Pela frontal Eu percebi Que tá ficando muito baixo Tá ficando tipo Com chiadinho Bem no fundo E poxa Não é possível Que ela moça Me vendeu o celular errado Eu já mandei amizade pra ela Ela falou que Me vendeu o celular Com perfeita Aí eu falei Que eu vou levar na loja Alguma loja Pra ver o que é Porque gente, não dá Eu comprei o celular Pra me gravar vídeo E ficar com o celular Com a fronteira Que eu mais gravo Esse canal é vlog E eu gravo muito Pela câmera da frente E eu falei com ela, né Que eu vou levar lá Pra ver o que é Espero que não seja Uma coisa muito cara Ou uma coisa Que não tem preço Mas se eu fizer Vai ter com o texto Eu tô achando Que é o alto-falante Que dá frente Porque o de trás Quando eu fizer Tá certinho o áudio Tudo reguladinho Agora o que dá frente Tá ficando muito baixo E tá ficando com chiadinho No fundo Então como o vídeo Que eu vou gravar hoje Vai ser pela câmera traseira Que eu vou gravar o vídeo Decorando aqui a sala Então eu vou gravar já Porque quando eu levar Pra um texto perigoso Ele ficar com o meu celular Pra ver o que é E me devolver só amanhã Então mais uma vez Eu vou ficar sem o celular Ô vida Então eu vou gravar esse vídeo Pra postar ele hoje ainda Porque já tem uns 5, 6 dias Sem mais Postei vídeo domingo Hoje é sexta Tem 5 dias Que tá sem vídeo no canal Então hoje eu tenho que postar um Que vai ser, né Decorando a árvore de Natal Prontinho Olha como é tão linda Acabei de arrumar Passei esse batonzinho Lindo vermelho Coloquei também, né Esse brinquinho vermelho Que eu ganhei Minha seguidora linda minha Que veio no meu encontro Entre Valadares E eu coloquei esse batom E esse brinquinho vermelho Porque eu vi que vai ser Prima de Natal Então nada melhor De colocar batom, né E o brinco vermelho Passei um rem Tentei fazer um delineado gatinho Mas ficou bom E agora partiu gravar Bom, meus amores Eu acabei de chegar em casa Eu fui lá no centro Pra ver qual era o defeito No celular E o homem falou Que poderia ser a câmera Que iria cobrar 100 reais E eu falei com a mulher A dona que eu lá Comprei ontem E ela falou Que não ia pagar Esse valor E que queria O celular de volta Que me dá o dinheiro Então agora Novamente Eu vou ficar sem celular Vou pegar esse vlog Pra pelo menos Eu não ficar sem vídeo No canal E manter vocês informados Porque tem muito tempo Que eu não converso aqui no YouTube Pra vocês Então esse vídeo vai ser Pra manter vocês informados Do que tá acontecendo E isso Agora eu vou ficar sem celular Agora Mais uma vez Somos na procura E também vou postar esse vídeo Esse meio Que vlog Porque não foi muito vlog Pra... Vai que alguém, né Que tá me assistindo aqui Venda um iPhone 6 128 Me chama lá no direct Não tem como me chamar Que eu não vou responder Porque eu tô sem celular Me manda Dá um jeito Sei lá Eu vou pegar o celular Da minha mãe Mas eu vou pegar o celular Da minha mãe E vou ver, né Meus amores Se alguém mandou Alguma mensagem Falando Vendendo, né Algum iPhone 6 128 Porque agora A gente vai estar com dinheiro Que a moça vai devolver E agora eu vou pagar Todas as coisas Que eu abaixei Gente, eu baixei muita coisa Nesse celular Tava tão feliz Que era 128 GB E eu baixei tanta coisa Que nem tinha ocupado 15 GB ainda do celular Mas é isso, né Meus amores Deus sabe de tudo Espero muito que vocês tenham gostado Deste mini vlog Como eu falei pra vocês Não foi vlog Eu só tô postando Este vídeo Pra manter vocês informadas E é isso Um big beijo pra vocês Fiquem com Deus E eu vou deixar meu Instagram Passando aqui pra vocês Mandinha seu oficial Vou passar esse vídeo aqui agora Pro notebook da minha amiga Pra gente sair Já postei ele pra vocês Hoje é dezembro Dia 1º de dezembro Como eu já falei pra vocês E é isso Beijinho